Irmãos e irmãs, estamos em nosso programa no colo da mãe, eu paro Tiago Sardinha com vocês na nossa querida Web TV Redentor. E nesta semana estamos unidos ao Santo Padre Papa Francisco e a todos os católicos no Hemisfério Norte e que celebram nesta semana de janeiro a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Nós aqui do Hemisfério Sul, nós celebramos na Semana de Pentecostes e eles lá, é uma das últimas semanas de janeiro. E o Padre então relembra o Salmo 132 que nos fala dessa realidade, que nos diz o seguinte, o Salmo, Vim de verde como é bom, como é suave os irmãos viverem juntos, bem unidos. E isso fez Maria Santíssima quando ouvimos em Atos dos Apóstolos no capítulo 1, Maria que reúne os apóstolos para que possa receber o Espírito Santo sobre cada um deles. Maria é aquela que é mestra da oração, mas como fruto da unidade. E nesse fruto da unidade então ela comprova que o encontro com Deus pela oração não é um encontro vazio, não é um encontro que não deixa de interpelar, de converter. Por isso é importante sempre olharmos para nossas obras de relacionamentos para que de fato possamos perceber ou se estamos nesse caminho de conversão que é fruto da oração desse encontro com Deus. Quando nos encontramos com Ele, Ele nos leva a deixarmos de lado as nossas diferenças para que possamos verdadeiramente estarmos unidos em comunhão com Ele. Por isso, unidos ao Santo Padre, queremos pedir à Mãe da Penha que interceda por cada um de nós para que possamos sermos um como seu Filho tanto nos pediu no Evangelho de João. E que também a lema do nosso Arcebispo Dom Oranique, para que todos sejam um, a fim de que nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro possa dar esse testemunho unidos a todos os cristãos católicos, não só do Hemisfério Norte, mas de todo o mundo, onde possam falar até hoje de nós. Vejam como Ele se ama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora da Penha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.